Oi galera, mais um vídeo aqui, nesse lugar maravilhoso. Nesse vídeo aqui eu pretendo falar um pouco sobre os dias da semana. Segunda, Monday, Monday. Terça, Tuesday, Tuesday. Quarta, quarta, Wednesday, Wednesday. Quinta, Thursday, Thursday. Sexta, Friday, Friday. Sábado, Saturday, Saturday. Então galera, esses foram os dias da semana pra vocês aqui no meu canal. Também mais uma dica de novo, eu já falei em outro vídeo, mas eu queria explicar de novo. Quando uma pessoa fala what's up em inglês, o povo pensa assim, tipo, e aí? É, significa mais ou menos isso. Mas quando eu pergunto, tipo, o pessoal do meu estado, no norte dos Estados Unidos, pergunta assim, tipo, what's up? Significa mais assim, tipo, o que que tá acontecendo, o que que você tá fazendo, o que você me conta de novidade. É mais assim, pra esse lado, tipo, de o que você tá fazendo, o que você me conta de bom. É isso, gente. Semana que vem eu vou tocar em outras coisas. Tipo, vocabulário, alguma coisa assim. Porque eu tava pensando em compartilhar um monte de coisa, assim, do meu país. Mas eu pensei assim, tipo, vamos começar do zero, gente. Vamos ensinar inglês de verdade. Vamos, tipo, com coisas básicas. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai ajudando, né? E pra quem tem dúvidas ainda, fica perguntando. Eu não sou brasileiro, não. Meu pai é mexicano, minha mãe é americana. Só pra deixar isso bem claro, né? Tem umas pessoas que ficam falando assim, Ah, tu é brasileiro? Não é possível, não sei o que. No início eu fiz esse canal porque eu queria deixar bem claro, tipo, que é possível, que tem essa possibilidade de um americano poder falar inglês sem sotaque, de poder falar bem, sabe? E eu sou prova disso. Eu não falo assim pra me achar superior, me achando, não. Eu sou uma pessoa humilde. Mas eu queria, tipo, animar o pessoal, tipo, ajudar as pessoas. Pra elas saberem, né, que é possível. Se eu consigo falar português do jeito que eu falo, tem outras pessoas do meu país que podem também. E o povo brasileiro que eu tô tentando ajudar aqui, tipo, no meu canal, pode aprender inglês do mesmo jeito. Pode aprender e ficar sem sotaque. E eu sou prova disso. Então, um abraço pra cada um de vocês. Quem tá me seguindo, eu te agradeço, mas quem não tá me seguindo, segue agora. Inscreva-se agora pra receber mais coisas em breve e compartilha meus vídeos pra eu poder alcançar mais pessoas. Eu não tô ganhando dinheiro fazendo esses vídeos. Eu tô fazendo simplesmente pelo fato de querer ajudar quem tá aprendendo e não tem condições pra pagar curso, pra fazer aulas, essas coisas. Porque por aqui eu não tô ganhando nada. Então, um abraço pra cada um de vocês, viu? Até o próximo vídeo. Beijo!